Olá amigos, hoje quero-vos falar um pouco da minha insatisfação com o estado de algumas boxs de CrossFit. Elas têm aberto, têm proliferado por aí, cada vez há mais boxs. Eu adoro CrossFit, acho uma atividade que tem uns princípios fantásticos. Primeiro porque se baseia nos princípios de treino, usa ferramentas poderosas como atividades de endurance que têm provado ser eficazes na melhoria da condição física e saúde ao longo dos anos. Assenta muito do trabalho na ginástica, que nem vale a pena dizer nada sobre os grandes benefícios dessa atividade. No alterofilismo, no levantamento de pesos, portanto, reúne condições para quem usa bem obter excelentes benefícios. E depois a questão da intensidade. E como eu refiro sempre, para nós obtermos resultados, intensidade é a chave. Ou seja, é uma atividade, condição física, que pode, de facto, ajudar as pessoas a melhorar a sua condição física e saúde, aumentar a massa muscular, a perder gordura, de uma forma muito eficaz. Com outra componente muito interessante, que é a questão da comunidade, do grupo, da tribo, que se for devidamente liderada, de facto, ajuda imenso na adesão ao exercício físico. E um dos problemas que começa aí, a adesão ao exercício, em termos gerais, em Portugal, pelo menos, é má. Nos ginásios, dificilmente ultrapassa uma média de frequência semanal de 1.5. Então é importante que os treinos sejam realmente produtivos, tirem mesmo as pessoas da zona de conforto. E aí, a atividade de cross-training, em que fazemos um bocadinho de tudo, variamos muitos treinos, mas onde há intensidade e, de facto, escolhemos os melhores exercícios, é extraordinariamente eficaz, sem dúvida. Mas, a abordagem que muitos líderes, e muitos deles são professores de educação física, têm nestes espaços, é que não tem sido a mais adequada. E porquê? Eu passo a explicar. Um, estão muito focados na questão da repetição. A repetição é importante, a repetição por unidade de tempo, fazer muitas repetições, é, de facto, importante, porque isso dá intensidade, mas não pode ser repetição de qualquer maneira. E aquilo que eu tenho visto é, são repetições com fraca técnica, pouca amplitude de movimento, e a falta de uma abordagem específica para o tipo de pessoas que aparecem. Por muito que nos custe, os iniciados, as pessoas experientes em exercício físico, podem ter uma abordagem diferente, um pouco mais facilitada, mas, a grande maioria dos indivíduos que começam a aderir a este tipo de atividades, não têm muita experiência, não têm um grande domínio do corpo, e, portanto, vai ter que passar um processo, muitas vezes, pode parecer algo aborrecido, mas um processo com movimentos base, tem de haver movimentos base. As pessoas têm de passar várias semanas a trabalhar o agachamento, a trabalhar o peso morto, a trabalhar o press, a trabalhar as elevações, penso eu, quatro dos meus movimentos mais importantes, e têm de passar tempo a consolidar as técnicas, é fundamental. Aliás, em minha opinião, a grande base, e sabendo nós que o powerlifting faz parte do cross-training, a grande base vê o seu agachamento, peso morto, press, porque são movimentos lentos. Ao serem lentos, não têm tanto risco. E vão consolidar algumas estruturas base, para depois, para depois poderem fazer movimentos rápidos, movimentos balísticos, movimentos com aceleração. Outra parte básica serão movimentos ditos gínicos, ou seja, realizados com o peso do corpo, as flexões de braços, as elevações que têm de ser feitas, muitas vezes, com uma progressão, porque nem toda a gente é capaz de fazer elevações. Um exercício mais focado no abdominal também deve fazer parte desse núcleo base de exercícios. para além das atividades básicas de endurance. E aí a corrida é rainha porque não precisa de material, não é? Não precisamos de um remo, que é um dos exercícios típicos de cross-training. A corrida aí pode ser realizada em qualquer lado, sem material, sem problema algum. Então, para que tudo corra melhor e a adesão ao exercício físico melhor, que as pessoas gostem cada vez mais de cross-training, gostem cada vez mais de cross-seat, é preciso uma boa introdução ao exercício, é preciso mais foco na técnica e mais tarde podemos focar mais na questão da intensidade, na questão da repetição. Isso tem muito a ver com os feedbacks que os professores dão. Se eu, como professor, estou muito focado na repetição, os meus alunos vão se focar nas repetições. É isso, ok? Fazer rap, 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 rap. Se eu estou focado na amplitude de movimento, se eu estou focado na técnica, há uma elevada probabilidade de que eles se foquem nisso também. Por isso, se não queremos ver mais boxes a fechar do que boxes a abrir, se não queremos ver mais pessoas a abandonar, como infelizmente continua a acontecer, do que pessoas a inscrever-se e a manterem-se na atividade física, então temos que mudar.